You made my day, you made my day, you made my day, oh Hey moragodeiros, tudo bem com vocês? Temos mais um vídeo especial na semana pré-dia dos namorados E hoje o vídeo é uma colaboração com outras 9 youtubers Como vocês conferem agora na intro Todas nós liberamos vídeo hoje falando sobre dicas para o dia dos namorados Seja de cabelo, maquiagem, decoração, DIY, enfim, tem de tudo É só você acessar então os links que estarão na descrição aqui embaixo Teremos uma playlist com todos os vídeos das meninas Portanto se inscreva no canal delas e se você ainda não for inscrito aqui no Borogodó Corre para se inscrever A minha parte é a decoração Então eu vou ensinar vocês a fazer uma decoração muito tioquinha Para um jantar a dois, um jantar para o dia dos namorados Não exige muito gasto, são coisas que provavelmente você tem na sua casa Que você pode utilizar Tá certo que você vai ter que comprar aí Talvez só pegue o cartão, o color set vermelho Comprar a tesoura se você não tiver Cortar coraçõezinhos mil, mas gente, é bem tranquilo Como vocês podem ver aí eu coloquei uns pisca-pisca vermelho Decorando o fundo da parede para dar aquele clima Porque na hora que apaga a luz fica tudo mais aconchegante Coloquei também algumas velas na mesa Coloquei um conjunto de pratos bonito Talheres, guardanapos, enfim Tudo muito bem cuidado Feito com muito carinho Coloquei também flores Ah, separei frutas em formatos especiais de coração Ou, sei lá, sempre com uma pegada romântica Preparei um caldo delicioso que eu faço aqui Um caldo verde que o meu marido ama Então, se um dia vocês quiserem alguma dica de como fazer esse caldo É só pedir aqui nos comentários que eu ensino vocês em vídeo Ou no comentário mesmo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E é uma dica especial pra você que não quer sair no dia dos namorados Se você quer ficar em casa e preparar algo mais aconchegante Algo que aquece o coração Faça isso na sua casa que eu tenho certeza que o seu amado ou amada vai adorar É basicamente isso que vocês conferiram nesse DIY Eu quis trazer algo diferente Eu sei que não é o tipo de vídeo que vocês veem aqui no canal Mas, como eu disse, estamos nessa pegada um pouco diferenciada E eu quis trazer um tom divertido, um tom exótico Para o dia dos namorados Lembrando que se você ainda não assistiu Tem um vídeo que rolou ontem aqui no canal Com um tutorial de um presente que você pode dar para o seu namorado Além de uma dica literária, uma dica de livro Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica Curta muito, muito, muito Para ajudar na divulgação aqui no Morogodó Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo desse ladinho aqui Para ficar por dentro de tudo que eu lanço aí Nas redes e aqui no canal E se inscreva Se inscreva aqui E se inscreva no canal Das outras meninas que estão participando desse projeto collab Fica aqui aquele big beijo Feliz dia dos namorados E fui!